Atenção, gravando. A clientela tá bem animada. Isso é muito bom, precisamos fazer dinheiro. As contas se acumularam, eu estou com a corda no pescoço. Ah, mas que noite boa! A noite já está arrendendo. Mas a senhora não tá contente. Mas como é que eu posso ficar contente sabendo que existe uma traidora entre nós? Uma dessas meninas entrou no meu quarto e roubou aquela maldita barra de ouro. A gente pode castigar uma delas, pra ver se algum abrigo. A Belvedere, por exemplo, vive roubando bebida na dispensa. Nunca, jamais, melhor deixar safarem mil culpados do que castigar um único inocente.